Antítese No dia a dia vê-se curiosas situações Bem opostas, mas com identidade nas correlações Com significados que traduzem um valor inverso No entanto, caminham lado a lado no mesmo universo Tanto o bem como o mal se mantém em contendas brutais Numa guerra sem causa com objetivos boçais A qual começa quando a história chega ao seu final Desdobrando-se nas ficções e no mundo real O saber, a ignorância vive harmonicamente Sem a invasão de espaço, ele mides mutuamente Ao convívio, dando inspiração ao jargão popular Não haveria o malandro sem um otário pra enganar Entre o amor e o ódio, vê-se um casal se acariciando E logo, um dos parceiros usa a violência extrema matando Às vezes, após o crime, se arrepende e roga o perdão Demonstra desequilíbrio com sinais de depressão Há tempos, o poder está com as elites e nobres E assim, há duas classes sociais Os ricos e pobres Motivos que geram a busca dos justiceiros sem nome Lutando sem trégua em prol dos necessitados com fome O negro e o branco sempre cultivaram uma oposição Com tragédias, mortes, desde o tempo da escravidão Hipócritas criam lês frágeis de proveito vulgar Que aumentam o racismo e o preconceito milenar Dependendo do gosto, quais são os bonitos ou são feios Numa análise qualquer e sem se importar com os meios Filosoficamente, é a beleza interior Que é essencial na formação do ser superior Apesar das escrituras, nunca seremos iguais Herdamos do Senhor virtudes únicas e reais Seja um rico ou um pobre Com vários padrões de beleza Os dons crescem ao arbítrio Do dedo da natureza